Eu tenho sido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece, já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro se tiver uma nova constituinte, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas tenham uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será. E eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte.